Temos que construir então uma saída para essa crise que esteja de acordo com os rumos estratégicos que a conferência de Paris apontou para o futuro da humanidade, me parece que é por aí. As pessoas trazem as suas experiências, as suas vivências de diferentes partes do país, diferentes regiões da Amazônia brasileira e a gente espera que essas energias todas possam identificar os pontos em comuns que possam fazer com que essas diferentes organizações, esses diferentes movimentos possam se juntar. A gente hoje vê essa discussão no mundo todo. A gente está muito preocupado porque é dos recursos naturais que sobrevive o povo indígena. Então, para a gente, as mudanças climáticas já chegou. Eu quero me solidarizar com as pessoas que estão no movimento dos ribeirinhos, quilombolas, porque a gente vai viver esse mesmo momento, quem depende da floresta. A floresta não está produzindo mais como ela produzia antes e isso impacta diretamente no modo como se vai viver o extrativismo e no produto que se traz para casa para comer. E como nós estamos vivendo e falando de comunidades que ficam a 16 horas de barco, do primeiro ponto comercial possível, nós estamos falando de fome. Assim como os indígenas estão trabalhando, nós estamos trabalhando uma estratégia também de fazer uma observação melhor sobre essa questão dos impactos. Ou a gente trabalha do Acre ao Amapá, de Roraima, ou o território todo, não basta você fatalecer um território. Ou você briga pelo todo, ou aquela que você conservou bunhadinha vai ser impactada pela aquela que foi destruída. Abre! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Abre! Dois! Três! Quatro! Meu pai, que observava constelações, ele dizia, meu filho, hoje uma constelação vai descer. Seis e meia, então a gente ouvia aquele estrando, né? Igual a bater um tambor. Pronto, a estrela desceu. Três horas da madrugada vai haver uma chuva. E chovia mesmo. Depois de muito tempo, a constelação pode cair, mas não tem mais chuva porque já choveu antes. Aí já descontola Piracema, já descontola tudo. Dia a dia a gente vem vivenciando com essa mudança de forma preocupante. É um futuro incerto para nós. Isso já aconteceu na nossa comunidade de quilombo e está acontecendo. Então a gente está preocupado com isso. Hoje a gente não sabe mais a hora de roçar e a hora de plantar. Porque na hora de roçar está chovendo, na hora de plantar está seco. Analou a dançar o Atua da tuado no puluco,рокateu, nã? Atua na tuado e na puluco a iács. Pai. No final da Saltam no puluco. Pai. E a tampa é oº 14h30 para parias e na dynamo. Na puluco a iás. Os mais grandes do são! Nãofa é pra você. Nãorafa, bweisen o matáculo. para não pegar a cama, para que pertecese, a cama para ouvir quem é. Se você quer ir lá, se você pode passar a água, se você quer ir lá, se você quer ir lá, se você quer ir lá, se você quer ir lá. Se você quer ir lá, nunca vai ouvir quem é. É isso, nunca vai ouvir o que vai lá. Três metros de distância não se conseguia ver mais nada, a floresta inteira pegando fogo dos dois lados e a gente caminhando no rio, navegando entre as chamas. A floresta está mais seca a cada ano, portanto mais suscetível a fogo. A ponto de você ter situações em alguns meses na Amazônia, daqueles que estão na floresta respirarem um ar pior do que aquele que é respirado pelo paulistano no centro de São Paulo. Portanto é uma situação que é muito séria se nós não tivermos ações de parar o desmatamento definitivamente. As terras indígenas estão aí conservando o meio ambiente para todos, e se a gente fosse mais inteligente, o governo fosse mais inteligente, demarcaria todas as terras indígenas. A terra indígena recebe do governo um real por hectare por ano, agronegócio recebe três mil reais por hectare por ano. Num clima alterado e num futuro mais quente, é essa a relação de investimento que a gente quer? Quais as principais questões que nós precisamos atacar para a redução significativa do desmatamento? Cada grupo vai olhar a partir dos atores que estão ali. A gente tem uma discussão muito boa entre comunidades indígenas, ribeirinhos, extrativistas, ONGs, academia, no sentido de colocar essas soluções que são totalmente possíveis. A gente ao invés de olhar a Amazônia como um palco de impactos ambientais, a gente tem exemplos para dar de como a gente pode conectar essas populações a evitar esses futuros impactos e com a energia solar trazer mais informação, mais desenvolvimento e mais conhecimento para todos eles e aí juntos a gente conseguir criar novos modelos de desenvolvimento. A gente estava coletando as sementes para poder entregar e os fazendeiros fazerem esse reflorestamento e quando foi aprovado o novo código de reflorestal, os que estavam reflorestando deixaram de reflorestar. Nossa semente não é para vender, é para doar para quem precisar. Como ela é uma semente que vem à base de 400 anos de existência, a gente não quer perder essa semente, porque é uma semente que a gente tem, planta este ano, ano que vem pode plantar, que ela dá a mesma coisa. Não é que nem essa semente transgênica que está vindo aí, que se planta este ano, ano que vem já não dá mais. Nessa terra também a gente tem os PGTA, que é os planos de gestão territorial e ambiental e tudo isso a gente vai tendo conexão com esse plano de enfrentamento às mudanças climáticas, porque fazer gestão do nosso território a gente tem que saber o que está acontecendo também em relação ao clima. O Engajamundo teve na cópia, apresentou uma contribuição de redução de emissões, mas em relação ao ano de 1990. Diferentemente do país, do Brasil, que apresentou essa mesma contribuição em relação a 2005, que era o ano ali que o país estava mais emitindo gases de efeito estufa. O Engajamundo apresentou a meta de 40% de reduções, mas com a base de 1990, que era o ano que o Brasil emitia pouco ali em relação e também era o ano base da convenção de clima e que todos os países deveriam seguir. Como que nós vamos trazer para o mundo real essas iniciativas de Paris, que foram muito bem-vindas, eu consegui acompanhar a quarta conferência dessa, como que nós vamos transformar essas iniciativas em coisas concretas. Não tem como a gente discutir garantia dessa questão aí de reduzir efeitos de mudança climática, de reduzir emissões, se a gente não conseguir, de fato, influenciar aqui numa mudança na questão de garantir direitos. Direitos dos povos, direitos humanos, direitos sociais e direitos ambientais. Legenda Adriana Zanotto